A Samsung liberou a One UI 5.1 para vários smartphones e nesse vídeo eu vou te mostrar uma função que você precisa ativar urgentemente, tá? Então, bora lá, deixa o like, se inscreva no canal, já comenta aqui embaixo qual é o Samsung que você tem. Tenho aí um S21, tenho um S22 ou tenho um dos novos S23? Comenta aqui, tá bom? Então, vamos lá, né pessoal? Você vai nas configurações, olha só, configurações. Aqui você vai procurar por tela de bloqueio, essa opção tela de bloqueio. Aqui então você vai fazer o seguinte, vai ativar essa chavezinha, olha só, pode estar desativado para você, você ativa, manter pressionado para editar. Deixa ativado e o que acontece? Agora quando você está aqui na tela de bloqueio, você pode fazer o seguinte, você pode clicar, segurar na tela, né? Se você tiver bloqueio aí, ele vai pedir, desbloqueia e então você vai poder editar agora a tela de bloqueio sem ir nas configurações lá da tela de bloqueio, tá bom? Então aqui você já acessa tudo, aqui você clicando em relógio, você pode alterar o estilo de relógio, tá bom? Olha só, pode mudar aqui, no caso, o estilo de letra, né? Aqui, deixar mais negrito, pode mudar aqui algumas coisas, né? Eu gosto de deixar isso aqui. Tem alguns formatos, tem uns que não te dá essa possibilidade de mudar, porque é o analógico, né? Então esse aqui gostei bastante. Olha só, aqui embaixo você pode adicionar, no caso, número de contato, né? Para caso você perca o celular, você pode colocar seu nome também, caso você queira. Você pode colocar qualquer nome aqui, né? Vamos lá. Inscreva-se, né? Inscreva-se. Então você pode colocar seu nome de contato aqui, ou aí, no caso, seu número de contato ou seu nome, tá? Mas eu indico que você coloque seu número de contato para caso você, aconteça de você perder seu celular, alguém ali de bom coração achar, vai ter como entrar em contato com você, tá bom? Então, é claro que você vai ter que colocar o número de alguém conhecido, né? Não o seu, porque o seu chip vai estar no celular, né? Então, deu de entender, né, pessoal? Então, essa é uma dica bem bacana e que você precisa ativar urgentemente no seu celular Samsung. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.